Tudo bom meus amigos? Como é que estão? Vou botar meu capacete. Não, mas tá meio fluxo com os negócios. Mas depois eu vou gravar sim. Melhor sim. Hoje eu quero fazer um vídeo sobre bebidas quentes. Talvez, acho que esse é o número do vídeo. Mas é que apesar de não estar mais no inverno, nós temos aqui já entrando na primavera, já no verão, até novembro, na hemisfério sul. E hoje está uns 25 graus aqui, quente para nós aqui no sul. O vento norte, bom até o vento. Época de vento norte aqui é de setembro a fevereiro, setembro a novembro, o vento norte. Pelo menos aqui em Santa Maria. É um vento quente que vem do norte, chamado vento norte. Também tem o minuano, que é um vento frio que vem do sul. Do sul, vento frio, na semana de inverno. Mas vamos fazer aqui o nosso vídeo. Veio aqui o pacote de leite em pó. Fazia muito tempo que eu não tomava leite em pó. Veio para mim por causa que a empresa que eu tô, dá uma sacola básica de 130 reais. E é a primeira vez que eu ganho sacola com comida de empresa. beleza, né? E achei interessante, achei legal até. Né? E então veio assim, num desses ingredientes veio o leite. Ita... Italaque, né? Minha esposa também gosta de leite. Ela já abriu e tirou uma colher, né? Aqui tem... dá para fazer... tem 400 gramas. Então dá para fazer uns 4 litros de leite. Né? Põe com água. Tem a receita aqui como é que se faz. Mas eu... eu quero fazer com várias... vários... é... tipo de diferente de... de... de bebida, né? E também falar sobre a religião. Hoje é o... o vídeo que eu quero falar sobre a católica. Né? E... então vamos ao decorrer do vídeo. A gente vai fazendo isso. Eu não sei quanto tempo vai levar. Se vai ser muito longo. Nós temos aqui... café em pó. Né? Iguaçu. Né? Temos aqui Nescau. Temos... é... chocolate também que veio. Esse e o leite veio na sacola. do meu chefe. Do meu chefe. Infelizmente esse Nescau é... 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 é transgênico, né? Eu não gosto de... de transgênico. Mas... né? Vou rodar. Não se escolhe o pelo. Né? Pode ver. O Nescau não é transgênico. E nem o... café. Iguaçu. Também. Por enquanto. Né? Ou até se... se é transgênico. eles não botaram o Tzinho, né? Porque tem muita empresa que gosta de enganar. Mas eu não sei. Não... tô dizendo que... o... a fábrica da... da... Nescau... engane a gente, né? Né? E nem a da... acho que da própria Iguaçu. Não sei se... tem outra marca... por trás. Né? Mas... Né? Mas esse aqui botou aqui o... o T. E eu não sei de que empresa é também. não procurei saber se é... bom. Mas enfim. E o leite também não é transgênico. Eu mesmo não diz ali. E nem o açúcar. Então vamos começar por onde? Então vamos... botar aqui ó... tem o nosso copo da cerveja, né? E tem um pouco de... vamos botar aqui um pouco de... uma colher de Nescau. né? Tem leite. Vou botar uma colherzinha rasa. Porque... senão fica muito forte. Né? Porque isso aqui é pra fazer com... cada 100 ml. Ou seja... não sei se é... cada 100 ml. Mas aqui tá dizendo... vamos ver aqui ó. Adicione 10 colheres de sopa... cheia de leite. Em pó. Para cada 1 litro d'água. Né? Então... acho que isso aqui dá mais do que... 4 litros. São 10 colheres. É... ele vem... botar aqui... né? Ele vem mais ou menos por aqui. Então nós temos... né? Bastante leite em pó. E... vamos pegar a nossa porcaria útil, né? aqui ó. Passo o batedor aqui. Pra mexer. Vamos primeiro botar um pouquinho de água quente. Ou água fria. Mas eu prefiro quente. Né? Que dilui melhor. Um pouquinho de água quente. Um pouquinho só. E vamos bater. Tô falando meio assim porque eu tô cansado, sabe? Tô... Tô... Esse vento norte deixa a gente cansado. Deixa a gente... parece gripado. Mas eu não tô gripado não. E... também... tem trabalhado muito e... dormido pouco. Né? Mas... vamos lá. Vamos pegar um... botar aqui. E vamos... mexer. Acho que tá muito quente. E daí eu não sujo a colher, né? O bom é que é fazer uma espuminha. Bom... Vou provar aqui um pouco de leite. Sem... açúcar, né? Ele lembra muito o leite quente. Aquele leite que a gente toma. Leite chão quente. O leite da vaca mesmo. É, professora, leite de vaca, né? Só aqueles desidratos. E... É, não. Acho que... tem que botar água fria porque tá muito quente essa água da térmica. Aí vai demorar muito o vídeo até esfriar, né? Mas... eu vou pegar lá o... um pouco da água fria. Bom... busquei a água fria, né? E... botei aqui um pouquinho. Bom... Lembra muito o... leite de caixa, né? Ahn... vamos botar... Esse foi sem açúcar. Agora vamos botar com açúcar. Um... E vamos tomar um... Um... Overdose de leite. Um pó. Vamos ver aqui. Vamos botar com água fria. Eu acho que... Água quente e água fria... Altera o sabor, mas... É... Vamos ver também, né? Esse não ficou bom. É... como eu disse... A água quente e a água fria altera o sabor. Vamos botar aqui um pouco mais de água. Vamos mexer mais um pouco. É... como eu disse... Ahn... O leite... O leite... Em pó... Ele é bom consumido com água quente mesmo. Mas eu vou... Com água morna. Agora vamos botar um pouquinho de açúcar. Um pouquinho só. Vamos mexer mais um pouco. Já voltou a... Ao gosto do... Do leite de... De caixa, né? Vou pegar a nossa lixeira aqui, pra lavar o copo né, porque não fica uma coisa de bagunçado. Vamos agora pro nosso café com leite, café igual açúcar com leite italaca integral, leite em pó. Vamos botar uma colher de, duas colheres de açúcar, meia colher de, meia colher de café, e uma colher de leite em pó. Isso que eu estou fazendo é uma receita, eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu faço pra mim. Na verdade quando é leite de caixa, eu ponho uma colher de café, de café em pó, pode ser daquele granulado, o café em pó, eu não lembro o nome. E esse aqui, esse aqui, quem gosta é minha esposa, então né, e eu também não sou muito enxergado, não consumo muito café né, mas é, por tá muito frio, eu coloco muito calor, por tá muito calor eu tomo café gelado, jamais são. Vou deixar essa história mais para o final do vídeo. E depois eu vou dar as receitas aqui, como é que é feito, cada ingrediente. Né? Bom, agora vamos botar um pouco de água fria. E vamos, o certo é ter botado a água primeiro, porque daí ela não, não empelota, não embola. A receita, o café de água fria, café gelado que eu chamo, é, eu passo café normal, é, com água quente, café em pó, e boto no congelador, e dou aquela, não congelo ele, só gelo né, quase congelando né, e aí, e vê o que tá muito calor. Esse café, quem me ensinou a fazer, ele foi o tio, né, na verdade não é, ele não é tio, ele é sobrinho do meu avô, lá do Itaqui, lá da fronteira do, 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 do Rio Grande do Sul, com, 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 se eu não me engano, eu tô, como é que é, não é, não é, não é, ah, que é dos lados lá, como é que é, Uruguai, que é a fronteira do Brasil com Uruguai, é, Uruguai, e, e aí, ele veio um dia aqui, falou assim, eu chamo de tio né, por, por educação, e ele falou assim, um, como é sobrinho, faz, faz, um café frio lá pra mim, e eu, como café frio, aí você não sabe fazer café frio, não, que a gente toma café quente, até aquele dia né, aí ele falou assim, não, então eu vou te ensinar como é que se faz, simplesmente, aí pegou o café, já tinha no Gullis né, botou na, uma pedra de gelo, pra ir mais rápido, e, me deu com tomar, eu, daquele dia em diante, só tomei café, não só tomei café frio, mas, gostei de, de tomar o café gelado, claro que, e, pode botar o gelo, como também pode, botar no congelador né, na geladeira, ou até de mesa na geladeira né, e é bom, tira o calor, tira o, na refresca pessoal, então manda um abraço lá pro, meu tio, Ligue-se, e a família de lá de, do Itaqui, né, que me ensinou a tomar o café gelado, café frio, isso aqui tá totalmente, frio né, por enquanto, perfeito, café perfeito, ele lembra muito, café, com leite, de caixa, vamos botar um pouquinho de água quente, e vamos, mexemos um pouco, e vamos, mexemos um pouco, falar agora um pouquinho sobre religião, católica, que, como eu tinha falado pra vocês né, a, minha segunda religião foi a católica né, fui, introduzido nela, um dia assim, por causa da minha mãe, todo aquele negócio de, batismo, batizar criança né, coisa que, eu acho errado, porque, batismo é a remissão dos pecados, acho que essa palavra certa é, batismo é o arrependimento dos pecados, vamos falar assim melhor né, e antigamente mesmo na época da bíblia lá se batizava um adulto e não criança né, e, porque criança, né, diz que criança não tem pecado, apesar de, hoje em dia as crianças estão mais evoluídas né, e o governo, tentando, é, tentando ainda porque né, não, 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 ainda não, falta uma semana pra segundo turno né, então, ah, eu vou votar em Bolsonaro, eu já disse, mas tô fazendo campanha pra ele, pra ver se, para com esse negócio de, com esse jeito que o Brasil tá, mas voltando lá o assunto, que eu não podia deixar, não podia passar em branco isso que eu falei né, e o governo, tentando, deixar as crianças mais, é, adultas antes do tempo né, vamos dizer assim, ah, então, dizem que criança não tem pecado, mas eu pra mim, né, criança não tem pecado ali até os, sete anos, dez anos ali né, bom, mas enfim, aí, aí ele pegou, aí a mamãe pegou e me batizou né, aí, primeiro contato com a igreja católica, depois eu fui pro, pra, 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 o candomblé, a casa de encosto, essas, né, religião afrodescendente, descendente, e, e, aí, eu não tive mais contato com, o catolicismo, ah, ah, aí, a minha segunda, segunda vez que eu fui no, catolicismo foi pra, uma missa, que a minha tia tinha, mandado rezar pro meu avô, filha dele né, filha dele né, é, depois não fui mais, depois voltei pra batizar, ah, ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje, pra batizar um, um conhecido meu, um filho do, um, conhecida minha, né, e, nunca mais fui, aí, nunca mais fui mesmo, né, ah, nessa época ainda tava, na religião afrodescendente, ah, e, depois, aí depois eu saí, fui pra, pra protestante, protestante, que é, o evangélico, né, e, no colégio sempre me diz assim, ah, tu não vai, e, tu não vai fazer comunhão, tu não vai fazer a catequese, né, e eu, eu não sou índio pra fazer catequese, não sou, né, já sou catequizado, mas eu não tinha essa visão que eu tinha, mas, né, ficava meio assim, então eu não, não, não fiz catequese, não fiz nada, não vou me casar em igreja, católica, né, e talvez em igreja nenhuma, né, embora minha esposa quer, porque ela, né, a gente é assim, ó, e a minha esposa é assim, ó, eu sou de, de, de direita, extrema direita, né, e ela é de extrema esquerda, né, só vocês entenderem, a gente não briga nem nada, sobre isso, então quer dizer que, porque a gente vive democraticamente, né, o que que é isso, e ela vota no partido dela lá, e eu voto no meu, né, ela tem lá a religião dela, a crença dela, que eu, um pouco é afrodescendente, um pouco é, é católica, um pouco é, ela não se achou ainda, um pouco é, né, mistura de tudo ali, né, não se achou, e eu fico na minha, não falo nada, e, aceito até, né, e, tento falar pra ela, né, então é isso, mas eu não vou, já falei pra ela que não, não pretendo me casar na, né, pensar que é, até que dá, porque é tudo uma encenação, né, só que, né, é complicado, e, então não pretendo mais entrar na igreja, não pretendo não frequentar mais, culto, é, da igreja, católica, nada contra, até tem uns padres que, que dão um sermão até bom assim, sabe, como tudo que é religião, dão aquele, puxando a orelha nos fiéis, né, que as vezes é preciso mesmo, sair um pouco da, é, sair um pouco só da, daquele negócio de, da religião e, tem que, tem que ter doutrinar, né, porque senão vira uma bagunça, né, tem coisas na religião sim, que eu, que eu, que eu admiro e gosto, mas, a maioria, né, a minha, pra não dizer que, a minha esposa é, mistura tudo, ela é ecumênica, né, o que que é ecumênico, pesquisa aí, cultos ecumênicos, né, pra mim, na minha visão, cultos ecumênicos é tudo, mistura tudo, né, ou seja, é diferente do laico, que sou eu, que, que laico não acredita em religião, mas acredita em Deus, não acredita no sistema religioso, já o, o ecumênico, ele, acredita na religião, em todas as religiões, e acredita em Deus, né, segue todas as religiões, e acredita em Deus, e o ateu que não acredita em nada, né, só pra definir, aí, e é isso aí, né gente, e, e claro, a católica é a, mãe de todas as religiões, né, e, e, tá aí há anos aí, enganando, e acertando também, né, principalmente com as questões dos, dos padres pedófilos, e, com as, é, história, macabra da, da igreja, na inquisição, que matou, matou, milhares de pessoas, né, inclusive muitos, cientistas da época, né, doutores e, e que são matou, inocentes, né, e, e outra coisa também, eles, eles adoram, aquela imagem de Jesus Cristo na, na cruz, adora a cruz, católico também, evangélico também adora a cruz, eu vou dizer uma coisa pra vocês, fazer uma pergunta, hoje, hoje, dois mil, dois mil, dezoito, dezoito, vinte de, vinte de outubro de dois mil e dezoito, hoje, se Jesus Cristo fosse crucificado, fosse assassinado, hoje, né, hoje, aonde, a, qual é o objeto, não importa aonde, mas qual é o objeto que ele seria, é, executado, né, se fosse, lá, na terra deles, provavelmente uma espada, né, degolado, ou enforcado, ou apedrejado, então, se fosse lá hoje, seria, não seria uma cruz, provavelmente seria uma espada, provavelmente seria uma pedra, provavelmente seria um, uma corda, um nó de forca, né, vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, né, aí não teria lá na, na, na igreja, lá cruz com o crucifixo, teria uma pedra, teria um, né, um nó de forca, ou uma espada, né, Shemitah, eu acho que é o nome da, daquela espada deles lá, se fosse nos Estados Unidos, não seria, nada disso que eu falei, nem a cruz, seria o que, provavelmente uma cadeira de, uma cadeira elétrica, né, estaria um, claro que dá, aí, hoje, daqui a dois mil anos, né, seria uma cadeira elétrica, né, aí, já pensou, vocês, aqui uma correntinha, uma cadeirinha elétrica aqui no, no coisa, como é que seria daí o sinal da cruz, não seria, ah, e outra, o sinal da cruz é invertido, né, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, ou seja, a cruz é ponta cabeça, cruz é ponta cabeça satânica, o certo seria aqui, aqui no imbigo e aqui no ombro, mas eles não fazem isso, preste atenção pra vocês verem, né, seria o que, aqui, aqui, não, aqui, 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 né, formado em uma cadeira, né, mas não, há dois mil anos atrás, o modo de se executar, se executar, alguém, era a cruz, né, um, uma prática bem mais rápida, e bem mais, dolorosa, né, mais rápida pra, pra se fazer execução, mas não pra morrer, né, então, então é isso, né, vocês não seriam, um, vamos supor que fossem os Estados Unidos, não seria um, um, não seria crucificado, se ele é eletrocutado, ele, morto por choque, né, aí talvez seria um, um raiozinho, aqui, aqui, e aqui, e aqui, símbolo do raio, então, é, são coisas assim que as pessoas não pensam, né, não reflete sobre isso, né, então, não tinha muito pra falar de, de, de religião, a próxima vai ser o, deixa eu ver, já falei sobre, católica, afro, espírita, falta mais duas ainda, que é o judaísmo e o, e a maçonaria, bom, maçonaria eu vou, vou adiantar que não tem muito o que falar, porque, eu fui convidado, mas não, cheguei nem, a, a, a ir no convite, gostaria de ter ido, mas não deu, sinceramente não deu pra mim ir, gostaria de ir, não pra criticar, mas pra mim ver, né, a real, a realidade, né, mas não, infelizmente não pude ir, e, e eles são muito fechados, né, então, não quero pedir, até penso pra ver, pra conhecer, como é que eu tenho promoção, né, mas não, não tinha essa oportunidade ainda de novo, de receber um convite, de um amigo meu, claro, né, e, bom, então agora só falta o judaísmo, né, mas eu vou deixar pra uma outra hora, pra não ficar muito longo o vídeo, e, bom, tomemos o nosso café, né, agora vamos, experimentar o nosso, Nescau, 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 eu, vou, botar aqui primeiro, a água, o Nescau, eu, não gosto de botar açúcar nele, antigamente, quando era menor, são duas colheres, mas como é um pouco d'água, vou botar só uma, antigamente, a, minha avó botava, não sei se naquele tempo vinha, não era Nescau assim, era Nescau, numa lata, igual a essa do, do Iguaçu, o negócio tá vindo assim, há muito tempo, acho que uns 20 anos, 25 anos, e, e aí, ela botava açúcar, porque eu não fazia, era pequeno, e aí, um dia, não sei se, era chocolate amaro, não sei, pois não adicionava açúcar, mas ela botava, aí um dia, eu pensei assim, não, eu não vou botar açúcar, e passei a tomar Nescau sem açúcar, e hoje em dia, já tem a receita aqui, que diz que não precisa, botar açúcar, não sei, vamos, bater aqui, agora, Nescau com água, é ruim gente, vou provar aqui um pouquinho, pode ser que tenha mudado né, ficou uma coisa esquisita, Nescau com água, vamos botar aqui, nosso leite em pó, eu lembrei agora, no quartel, tinha, tinha, umas latas grandes assim, de leite, popó, leite popó, aquele leite era bem bom, vamos ver aqui, era um, fazia, eu não, não trazia para casa, apesar de, frequentar bastante o rancho, porque eu era bombeiro né, às vezes, bombeiro e, encanador, hidráulico, né, do pelotão de obras, lá do 29, né, e, e, a gente ficava ali, pelo rancho ali né, a gente não tinha muita coisa que fazer, né, e ficava ali, e, e aí, tomava bastante aquele, leite popó, café também, café com, com leite, e, era bom mesmo, eu gostava, e, 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 o, e, 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 Esse é o frio, vamos botar um pouquinho para esquentar, que é bebidas quentes né, apesar que todos esses bebidas também dá para fazer com água fria e dá tanto para tomar no verão quanto no inverno, mas até agora eu gostei mais que foi do Nescau, Nescau frio né, vamos ver agora o Nescau quente, vamos ver, não mas o Nescau frio ficou melhor, o Nescau frio Vamos ver aqui o nosso, nosso chocolate agora, infelizmente é transgênico né, mas, vou mudar, não escolhe o pelo, eu acho que não me cortei, não gosto muito do cheiro do chocolate, o cheiro do Nescau, vamos ver, isso aqui é para bolo também né, vou botar um pouquinho d'água fria, apesar que nunca tomei Nescau frio, chocolate frio, vamos ver, vamos ver se não vai ficar, Nescau frio Cheiro de ovo de Páscoa Bate bem porque Eu tô entre o Nescau com água e o chocolate com água e eu tomaria chocolate com água Tem um mais adocicado Vou botar um pouquinho de água quente Não, esse eu vou fazer com água fria Vou fazer duas versões dele E aí, vou botar um pouquinho de leite Vou fazer duas versões, o chocolate fruto e o chocolate quente Vou mexer bem aqui E é isso aí, gente Melhor ainda Com leite Agora vou fazer a versão com açúcar Mas a gente não precisa botar açúcar Já é doce Vou fazer a versão agora com quente Vamos ver aqui Vamos ver Uma colher de Chocolate Uma colher de leite Ah não, não Vamos ver aqui Vamos bater aqui Só chocolate e água Vamos bater só chocolate e água Vamos bater só chocolate com água fria Então vamos bater só chocolate com água quente Porque água quente e água fria Elas dão um gosto diferente na coisa Tudo que é frio tem um gosto Tudo que é quente tem outro Então a gente não pode Tá quente É não, mas Isso não ficou bom O certo era tomar um gole Pra limpar O palato Mas tem que ser algum mineral Não gosto da torneira Comprei um filtro Vou trazer a caixa pra vocês Um filtro É o tamanho da garrafa térmica A gente está lá no 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 relógio da água Dá pra instalar Eu instalei eu mesmo Porque eu Tendo Encanamento Mas Dá pra chamar também Encanador Não é difícil E ele tem uma lã por dentro Uma espécie de lã Uma espécie de fibra Que filtra os resíduos Que entra no Pelo cano E a água Fica mais Fica mais Ela não tira gosto Até que a nossa água Aqui da cidade Vou falar Fazer um vídeo sobre a água Fica melhor ainda Bom Aqui é o nosso último Nosso último Degustação Chocolate Com leite em pó E água quente É Com leite Com leite Fica melhor Bom Vamos ao nosso Modo de preparo De cada ingrediente Vou começar aqui Pelo nosso leite Italac integral 400 gramas Que foi fabricado Dia 26 de 4 de 2018 Vai vencer Dia 26 de 4 de 2019 Aqui Modo de preparo Adicione 4 colheres de sopa Cheia de leite Em pó Italac integral Numa jarra De 1 litro 1000 ml De água Fria Ou morna Misture até Dissolver Dissolver Para um copo Ah tá Agora vamos para Esse é para preparar 1 litro Né Seria 1 litro de leite São 10 colheres Agora vamos para Agora vamos para 1 copo Adicione 2 colheres De sopa cheia De leite Em pó Italac integral A 1 copo De 200 ml De água Fria ou morna Misture até Dissolver São 2 colheres Mas tá fazendo com 1 Mas tá fazendo Meio copo mesmo Então tá certo A medida Esse é para 1 litro De leite Ah Esqueci de avisar Que açúcar É a gosto Mas eu Prefiro sem açúcar Algumas coisas Só que tem que pôr açúcar Vamos agora O nosso Iguaçu Que foi o segundo Que a gente fez O Iguaçu Aqui É Café Iguaçu Café Soluvo em pó Tradicional 180 ml Ele foi fabricado No dia Ah não Mas só tem a data de vencimento Que vence dia 20 de 6 de 2021 Nossa Bem longa essa data Claro Tem que tá com a lata A lata É lata A lata Intacta Amassado Sem Ferrugem Vamos ver então Modo de preparo Coloque Uma colher de sopa Cheia de café Iguaçu Em pó Em uma xícara De 50 ml De água Quente A Doce A gosto Bom Esse é para uma xícara Vamos ver O que é o outro Café Com leite Coloca Uma colher De sopa De Café Iguaçu Em um xícara Adicione 150 ml De leite Quente Adoce a gosto Misture até Dissolver Aí embaixo Aqui é Espanhol Vou tentar arriscar Espanhol Vai ser pior que português Mas vamos ver Modo de Preparação Ponga Em La Tra 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 Traça Taça Una Co Ficou palavrão Com xícara De café Ananta 500 ml De Água Ou Apu A ponto De Fervir Doce A gosto Café Com Café com leite Unha En la Taça Una Conchara De Cuxarra É que Conchara É palavrão Concha É palavrão Bom Eu não sou espanhol Também De Chá 500 ml De leite A Aliente De Eu não sei falar espanhol Só sei ouvir Gente Se alguém Se algum espanhol Vem pra mim e fala Eu vou entender perfeitamente Como eu estou falando O português Mas a minha dicção Pra falar tanto português Como Apesar de eu ter nascido no Brasil Falar Espanhol É um É um horror Bom Vamos agora Para o nosso Nescau O nosso Nescau Que é muito simples Até nem preciso ler Mas nós temos aqui um Nescau Da Nescle 2.0 Né A data De vencimento Dele é Também Também só tem a data De vencimento Que é dia 1º De 4 de 2019 Vamos ver aqui Não tem Aqui Prepare o seu Nescau Adicione 2 colheres De sopa Cheia de Nescau De Nescau 2.0 A um copo De leite De 160ml Aí É só beber Morno Ou quente Não tem muito Vamos agora Para o nosso Nescau Nosso Chocolate Ingrediente Vamos ver aqui Quanto Após Esse aqui Não tem Modo de preparo Não Ah Tá aqui Do lado Instrução De preparo Para Preparo No Leite Quente Ou frio Tanto faz O leite Quente Ou frio No Leite Quente Ou frio Dissolva 2 colheres De Sopa Com 20 20 gramas Para cada Copo De 150ml Já Vem Adoçado Isso Aí Não tem Mais O que Fazer Tanto No Leite No No Frio Como No Quente E Tá Isso Aí Nossa Degustação Desses Produtos De Bebida Quente Para o Inverno Ou Fria Para o Verão E É Isso Aí Vamos Para o Próximo Víde Então Até Mais Próximo Próximo